Olá pessoal, vamos lá! Tchau, 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 tchau! É quando eu me cortei até aqui agora! Tchau, tchau! Eu sou-se, tchau, 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 tchau Mocha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nós vamos lá, vamos lá... Noel, né, vamos lá. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. um Eu quero agradecer, você vai dar um salami. Então, vamos começar a fazer. Eu agradecer, eu tenho um grande alimento de você. Então, você vai dar um salami tão lindo. Você vai dizer uma salami? Eu não gostaria, meu salami. Você vai dizer uma salami. Eu gostaria que você gostaria. Eu gostaria de nos lugares, temos aqui dentro da casa. Você tem salami que eu gostaria? Sim. Você vai dizer salami? como é? como é isso? você quer dizer-vite? chale-vite eu quero dizer-vite chale-vite você vai para o meu avô? como é o meu avô? como é isso? você tem mais mais? não é? não é? não é, não é? vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver o pessoal o pessoal o pessoal o pessoal o pessoal o pessoal se a gente se me Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se nós gostaríamos que todos nós gostaríamos que essa coisa é pior. Então vamos, vamos, vamos! Então, vamos começar! Bom, vamos começar! Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Se inscreva no canal e mostra o Tchau, não se esqueça de novo, vamos ao nosso facebook! Não nos esqueça! Vem! Vamos aos outros! Vamos! Certo! Vamos! Vamos! o que é? é siriêl, siriêl, siriêl. Inhali e? Siriêl, siriêl daro, come e. Sataqimha Azkane, Muntaha, Shamne. Guys, eu sou salami de imbo, e eu sou namaz por aí, como é que você se me faça? Eu sou namaz por aí, e eu sou namaz por aí, e eu sou namaz por aí, e eu sou que Deus nos abençoe, e eu sou malvido, não, eu sou malvido, e eu sou salami de imensis, eu sou salami de imensis, Ela diz que vou retirar nossa parte de nossa parte envidia. Isso aqui é umaemment 대ória! Eu gostaria de dar uma vida maior, mas não deveria com a vida fácil. Como é que você é capaz de fazer algo difícil? Que tal? Ok, esta uma coisa boa. Estarada significando realmente esse assunto... Que serva a vida pela minha mãe? Ok, study! Tudo bem. Amém. Formei. Inixá-Allah. Formei. Shaf fã-da-shi. Sir, meu pai, eu estou aqui. Se eu não meu, se eu não. Eu estou aqui. Se eu não meu. Se eu não meu. Se eu não meu. Se eu não meu. Eu não estou. E aí não dá isso Dê o meu irmão, vamos pensar em que eu estou falando. 태son e eu quero dizer o que eu estou falando. Da Mauê, isso ia falar. Tête com você? Da. Que eu estou falando? Você não disse que eu não tinha dinheiro. Você disse que eu não havia dinheiro. Não, 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 não! aquecer com nós para você irá a mano de um até eu para a gente, eu não sou eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou estou eu estou eu vou tudo eu estou eu estou Olá pessoal, eu sou um salami. Vamos! Vamos! Duita, duita, chakta, pasta. Você é gostoso? Sim. Você é gostoso? Sim. Não é? Não é? Não é? Você é gostoso? Duita, como você está gostando? É a pula, mamá. É a pula, mamá. É a pula, salami. Você é a pula, mamá? Ok. Você é a pula, pai. Salam. Isso existe. Quelle odeie? Gad sob! Patic sul. O mamá? Sad résultat. Tamo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, não. Um, não. Quero Godzilla. Um, dois, três. Efeito? Se Ustedes Gratão. Não sei, mas é muito feliz. Você vai falar sobre o quê? Olha só, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Assalamualaikum. Isso mesmo. Eu não sei. Como que eu fiz? Qualquer você, você vai vir a sua espécie. Você vai fazer a minha espécie. Você vai fazer a minha espécie aí? Você vai fazer uma espécie. Você vai ver a espécie? Eu só tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. 1? Não, eu estou falando. Não, não vou fazer isso. Eu vou falar isso também. 1, 2, 3. 2. Isso é verdade. Obrigado, não. o que eu gostei do que você seja? é o que você gostei? é o que você gostei? o mentirista, o senador? é isso, sabe que você gostei e se fazer um abraço a respeito o alaikum o salão o que você é você? o que você é? a minha ação é ação a gente está ação não é ação o que você não está? Não, 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 não. ae Adão E aí e aí O que eu não fiz? O que eu não fiz? Pois não... Vocês são todos juntos? latter. E aí! Como vai filmar? O que você está fazendo escreveu? Você viveu lá com perguntas. E você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Não, não, eu estou fazendo isso. Olha só. Eu lhe falei com ela. Quanto para isso. Quando vamos filmar, vocês diavam esse vídeo. Já estamos vendo o vídeo de um vídeo de que, O que vai fazer a própria família? Além da família, a família é boa maior! Vamos ver a própria manhã. Sí! Assalaam-Alaikum-Aらquimato-Allahi-oh-raka-atu! É isso que há muito obrigado. Eu pedi um de ex-enterrante, eu pedi pra nós em casa. Quem quer que eu tenha gostado, para fazer exercício e fazer isso para comer. Para ele ter принимado uma família. Então, eu pedi para o nosso modo. Eu pedi para sua família. Eu pedi para vocês rять para nas casas. são Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos ver o que é que é o que é que é o que é o que é que é que é o que é. E aí, vamos lá, vamos lá. e aí e aí e aí temos que vermelões delimorfes, que recortem da cama, e hui ébacka do jibe até ele ir precisando no jogo do o bateu e eu entrando algo e hale, esse o rôo aqui consegue umный muito bom E aí, vamos lá, vamos lá. E aí E aí Ah 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 Ai Eita Eita Bala Ah Então, vamos lá, vamos lá. traduzido ok em que ele desce em que ele está pronto 7 8 e aí F update 6 3 2 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 1 2 3 3 4 5 4 3 4 E aí E aí E aí E aí E aí E aí o cara eu quero dizer, eu quero dizer, por quê? 6x o cara Ok, casaram, você vai para essa ação vai embora Então galera, a gente quer transformar as pessoas. E eu tenho um bom e quando eu dito a ボール, eu tenho três reais... A gente quer transformar, eu tenho três reais. E aqui eu estou a fazer isso. E com os japão tenho que viver essa comissão. Eu estei trabalhando com a segunda deita. E essa é a sua vida. É uma situação difícil deperson生. Educando para o que a gente está começando! A gente está pensando em 3 segundos. Estou em 3 segundos... Coração, coração. Fala, quais? Fala, tira, tira, tira. Não tem para a pantainha. Eu vou fazer isso agora. Não, não, não. Eu vou fazer isso agora. Não, não. Estou em casa. E aí Então você trabalha aqui Há de ficar! E ajusta! Olha só! Mestre ainda costará um 4 de... 4 de... 4 de... 4 de... 4 de... 4 de... 10 de... 12 de... 12 de... 12 de... 12 de... 14... 12 de... 14 de... 14 de... o que você acha? Fale. Oi, Faleu. Duma de limpas, eu falei que não tem o de limpas. Como ele gostei? Um bom. Você não tem nada, então comoộ? É um bom. Você quer que outras pessoas? Ashi. Você quer que outras pessoas estão coisas? Como você quer dar alguma coisa? Eventos para eu möchte vender as boas. Ah, dói, você vai vender as boas? Ah! é wow ela Centre Audrey você é aí Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.